Abertura Colegas caídos Mate para fazer isso mais rápido Atenção, a gente recebeu um contrato de alta prioridade O objetivo está marcado no mapa Soldado inimigo chegando Mando bem Pante de caixa de suprimentos a caminho Alvos da caçada identificados Acaba com eles Pante inimigo no ar Armando explosivos A atualização precisa ser iniciada Tô zoando, aproveita o cartão 17 Preciso de baixo calibre Esquece isso Seu 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 Já achei o resto deles Tem reforços chegando na área Armando o Claymore! Plantando explosivos! Cás se movendo! Solicitando apoio aéreo! Alvo atalho! 2-3 se aproximando! Ataque a caminho! Atenção dessa vez! A colega está remobilizando! O inimigo entrou na zona segura! Inimigo eliminado! Use o mapa tático para achar o resto deles! Mosquitos de online! Oi! Atenção de compra aqui! Objetivo primário concluído! Todos os alvos eliminados! Solicitando o voo de reconhecimento! Vante aliado chegando na área! Pegue brindagem! Tem um inimigo descendo na área! Olho no céu! Ataque o inimigo peça de você! Não vai tirar ninguém aqui! Guardião em inimigo ativo! Combustível do Vante avançado acabando! Voltando para a base! Seu companheiro está de volta na luta! Bom trabalho! Tem uma caixa de armamento chegando! vai é amigo! Tem uma caixa de armamento! Não vai tirar mostly! E reforço chegando na área Blanqueado aqui Fragmentação lançada O esquadrão inteiro está na zona segura Liberando a missão aqui Estou indo por aqui Blanqueado aqui Estou indo por aqui Liquidação ativa Preços da estação de compras reduzidos. Eles mobilizaram o mosquito. Inimigo chegando na A.O. Inimigo perto de vocês. Cuidado agora. A resurgência vai acabar. Opa! 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 Marquei os outros operadores deste esquadrão. Vai pegar eles. Casa, caminho! Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Muito bem. Seu esquadrão está na zona segura. A liquidação acabou. Ajustando o peito. Peguei um! Tô indo. Tô vendo um inimigo. Esquece! Nosso van de R tá ativo. A ressurgência já era. Tem mais segundas chances. Caixas de suprimentos reabastecidas. É melhor se equipar. Só faltam 25. Continua assim. Soldado inimigo chegando. Tô indo por aqui. 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 Oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.